E aí galera, de boa? Gente, hoje eu tô aqui com o meu Neovilete. Cara, que coisa bela, sério. Que coisa bela, mano. Porque é o seguinte, mano. Como vocês viram aí, né, na live passada ou no último vídeo, né. Farmei por 4 meses 300 giros e gastei tudo pra catar o Neovilete. E, mas, digo mais, peguei a C2 do Kazuha, cara. A C1 dele você consegue usar o E dele duas vezes. E a C2 aumenta em 200 a prof do Kazuha e do cara que tiver em campo, né, véi. Ou seja, meu Kazuha tá monstruoso. Eu tô pensando até em depois tirar um artefato de prof e colocar um artefato de recarga no Kazuha, véi. Só pra eu poder ultar mais vezes e blá blá blá, né, sei o que. Mas assim, eu ainda não consegui pôr o Neovilete no level 90, certo? Eu tô usando profundezas porque é bem melhor profundezas do que caçador. Depois eu vou gravar um vídeo comparando, né, os dois sets e provando que profundezas é melhor. Porque, além do bônus de dano Hydro, aumenta em 30% o bônus do carregado. Enquanto isso, o caçador, ele só aumenta a taxa, né. E o meu Neovilete, ele tá level 70 e já tá com 50 de taxa e 260 de dano, véi. Só de eu pôr ele no level 80, cara, ele já vai pra 270 de dano. Ou seja, no 90, eu vou pra 280 de dano crítico com profundezas, cara. Eu vou ter o melhor Neovilete aí do meu bairro, pelo menos, né. E com catalisador assinatura, né, véi. Então, bom, hoje eu vou tá indo atrás de colocar ele no level 80, certo? Falta aqui, ó, chifre e ir lá ele mil vezes, né. Precisa de chifre o Neovilete. Como vocês sabem, eu sou meio escaramuxo no Genshin Pet, véi. Então, esses dias eu vi na internet essa camisa aí do escaramuxo gato, do escaragato. E eu pensei, cara, eu quero muito essa camisa pra mim. E aí que vem o pulo do gato, entendeu? Pulo do gato, sabe? Esse cara, esse cara gato. Que essa camisa do escaramuxo gato, essa minimalista da Rotal e essa do Monster Trio de One Piece, elas são minhas em parceria oficial com a Kawaii Egg, cara. Feita 100% no algodão, tá ligado? Pra ser confortável e também não ficar cinza com o tempo, né. A cor dela se mantém bem escurinho. E estampadas na tinta, cara. Pra não ter aquele problema de depois você lavar e estampa sair. Então, 100% algodão e estampada na tinta. Literalmente, você compra ela hoje e ela vai durar pra sempre se você cuidar dela direitinho, cara. Então, todas as estampas foram desenvolvidas por mim. A gente desenvolveu as camisas com muito carinho, beleza? E a gente também tá com frete grátis aí nessa primeira semana de lançamento. É a nossa primeira leva de camisas, então a gente tem 40 unidades, ok? É limitado. Porém, é a primeira leva de muitas. Então, Kawaii Egg tá aí na descrição e dê um upgrade no seu estilo com a Kawaii Egg. E, nossa, isso foi muito nerd, cara. Sério. Likes. Bora pro vídeo. Então, bom, galera. O time que eu vou estar usando pro meu Neovilete é o Neovilete. O Kazuha C2, né? Tá ligado, né? Tá ligado? A minha Fischl, né? Vou estar usando a Fischl. Ela tá muito boa. Ela ataca aqui com os atributos até que equilibrados, né? O Ultima Accord que aumenta em 42% o dano da habilidade elemental. Será que eu tenho outro refino? Não. É. R4 é o que eu tenho. Tá com trupe dourada, né? Então, pô, minha Fischl tá legal, tá ligado? A única coisa que ela não é boa é que ela é C2, né? Quem dera C6, mas fica pra próxima. E eu tô usando a Yelan porque, pô, ela é meio bosta com o Neovilete. Só que, pelo fato de eu ter dois Hydros no meu time, aumenta a vida do Neovilete. E eu quero aumentar a vida pra ele dar mais dano. Então, vamos lá. Level 70, os talentos dele, tudo level 6. Então, vamos lá, mano. Vamos descer o cacete nesse cavalo marinho do mal aqui. Eu odeio ele. Eu odeio, eu odeio ele. Todos os cavalos marinhos do mundo, eu declaro guerra com vocês. Imagina isso, tipo... Eles ficam inteligentes, tá ligado? Aí eles querem, tipo... Ó, vou usar o E dele aqui, ó. Eu já vou usar aqui. Aí, ó. E do Kazurra. Ute do Kazurra. E do Kazurra de novo, mano. Isso é belo, tá? Ficho. Yelan usada, tá ligado? Porque a Yelan funciona. E agora, ó. Todas as partículas do Neovilete ficam no mesmo lugar. Então, agora, vamos lá. Só começar a dar rajada aqui no cavalo marinho, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá, Kazurra. O da hora é que o Kazurra, mano... Ele suga as bolhas, tá ligado? Pô. Ai, 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 ai. Ó, desviei. Ele vai sugandinho aqui as bolinhas do Neovilas, tá ligado? E aí, morra de capo isso. Mó belo, cara. Ó, vamos lá. Ele não tá dando dano nenhum, né? Mas, pô. Ele não é o mais aconselhado pra lutar contra esse inimigo aqui. Mas eu queria... Eu quero destruir o shield dele, cara. Quando eu destruir o shield dele, aí eu te quente. Vamos lá. Já tá com uma Xiang, talvez, né? Aí ia ser mais útil que a Fischl aqui nesse time. Vamos lá. Ai, ai, ai. Calma. Lutar com ele. Pra não morrer. Ih, pronto. Curei. Mano, esse moleque, ele é bizarro, tá ligado? Ele dá dano. Ele se autocura. Véi. É louco, mano. Acabou o balanceamento, tá ligado? Ó. Vem. Ai, tomei. Aí, vamos, né, o flash. Solta o Kamehameha aí. Nossa, hippie Akira Toriyama, na moral, véi. Cara, o Akira Toriyama, mano, ele foi um cara que, tipo assim... Você pode até não gostar de Dragon Ball, tá ligado? Mas, provavelmente, Genshin não existiria que não fosse esse cara, tá ligado? Porque ele mudou a indústria, a cultura, principalmente geek, no mundo inteiro, tá ligado? Sem contar os principais RPGs que existiram, né, na história. Foi o Akira Toriyama que teve participação, né? Ele teve participação aí no Final Fantasy. Teve participação no... Paceta, qual que é o nome do outro, mano? No Chrono Trigger. Final Fantasy, não. No Chrono Trigger e Dragon Quest, tá ligado? Que foi, tipo, um dos maiores RPGs do passado. Então, foi importante na indústria de games, na indústria de animes. E, consequentemente, o Genshin provavelmente não existiria se não fosse esse cara, tá ligado? Então, e é a primeira vez que a gente vê um mangaka desse porte morrendo, né? Eu acho que, em comparação a Dragon Ball, talvez seja só Naruto e One Piece, assim, né? O Big Tree, basicamente. Doideira, cara, doideira. Descanse em paz, Akira Toriyama, cara. E eu acho que a maioria, principalmente dos meninos, talvez, aí, que assistiram Dragon Ball na infância, queriam ser, tipo, Goku, tá ligado? E eu acho que isso é muito mais importante do que um simples herói, né? É porque eu acho que, principalmente na infância, cara, é importante ter esses ícones, tá ligado? De heroísmo, de bondade, tá ligado? Coisa que hoje em dia tem falta, né? Sei lá, se a criançada assistiu, tipo, Lucas Neto. E quer ser, tipo, Lucas Neto. Olha que merda, tá ligado? Não que o Lucas Neto seja uma pessoa ruim, mas... Era muito melhor uma criança querer ser que nem o Goku, que nem o Batman, do que, sei lá, Lucas Neto, Felipe Neto e, porra, pra comer bosta, comer a moeba. Então, pô, descansa em paz, Akira Toriyama. Sério mesmo, cara. Você foi... Seu legado foi lendário. Parabéns. Então, mas, galera, vamos lá, né? Vamos... Eu vou fazer com a Rutal agora, né? Porque é muito mais rápido com a Rutal do que com o Neuvilete, tá ligado? Daqui a pouco eu consigo pôr ele no 80. Então, né? Vambora, vambora. Vamos começar aqui com a Elan. Ó, Chiquinho. Beleza? Carregou com o Chiquinho. Carregou com a Elan. E agora, Rutal. Mano, a Rutal, a real é que ela é uma monstrinha, né? Você chega aqui passando o carro e acaba com os manos. Aqui, ó. Vamos. Toma. Ah, nossa, não finalizei em uma rotação, mas normalmente eu finalizo, véi. Não sei, ela... Não tava de bom humor a Rutal, senão eu teria finalizado. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Não! Não. Mano, se ele subir eu vou ficar chateado. Vamos lá. Vamos lá. Finalizei. Pronto. E eu não sei se vai dar pra upar o Neuvilete já. É porque veio bastante três. Vamos dar uma olhada. É o Neuvilete acender. Não. Faltou... Faltou quatro ainda. Vou pegar a resina do Bully. Não vai ter jeito. Eu achei que eu não ia precisar, mas precisei, véi. Bom, galera. Terminei de farmar aqui as coisas necessárias pra pôr ele no level 80 e já vai subir 10 de dano crítico, cara. Mano, isso aqui é maluquice, tá? Ele acende com dano ainda, mano. Esse boneco aqui é... É maluquice, mano. É maluquice. E, bom, ele vai pra 280 de dano no próximo nível, só que eu tô sem resina pra continuar upando, né, véi? Pô, peguei um giro do Mochileiro aqui. Vamos... Vamos ver, vamos ver. É, tirom! Vamos ver o que vai vir aqui, ó. Toma, toma, toma. Eba, nada. Ah, talentos. Agora eu consigo pôr no level 8, então já vamos upar aqui. Vamos na prioridade. Auto-ataque. Aí depois eu acho que é o E dele, não a Ute. Deixa eu ver. Não é a Ute e depois o E dele. Então vamos lá. E, nossa, faltou coisa. É... Eu jurei que eu tinha farmado isso daqui. Talvez eu consiga fazer na síntese. Vamos ver. Filosofia da igualdade... Hum... Aqui. É, eu consigo fazer alguns, então vamos lá. Vamos lá. Level 7. E, nossa, por muito pouco eu não consegui pôr no level 8 o E dele também. Tá. Ele ficou 878. O status ficou 50 de taxa, 270 de dano. 268, né? E 30k de vida. Depois ele vai ficar com mais dano ainda, né? Quando eu pôr no 90. E eu quero tricoroar ele também. Mas até lá, vamos pros testes. Bom, primeiro teste eu vou tá fazendo aqui no... No Surcer Gage. E eu vou tentar fazer com o Neuvelet solo. Tipo, eu não vou usar o Kazurra. Não vou usar Elan. E não vou usar Fisch. Eu vou usar só o Neuvelet aqui, velho. Ó, 5kzinho no shield, tá ligado? Ó, ó. Malteseu, vamos lá, ó. Carreguei aqui, ó. 5k quando Krita, né? Nada demais. O Neuvelet, ele... Pô, ele não causa tanto dano. Explosivo assim. E também eu não tô com nenhum buffer, né, velho? Porque se tivesse com o Kazurra aí, era outros 500 também, né, velho? Vamos lá, ó. 5... Ó, agora quebrei o shield. 15k de dano, mais ou menos. Tá ligado? Aqui, ó. 30k na ult. E... 16, 15k aqui no carregado dele. Ó, 16 e 200. Foi o maior número que eu vi, assim, no carregado. É que antes o bicho tava com o shield, né? Aí é complicado. E é isso, né? Primeiro inimigo aqui solado, basicamente. Pá. Solado, maluco. Próximo. Próximo teste. Na planta Pyro. Então, vamos ver aqui, ó. Vou tentar ir com ele solo, beleza? Ó, pra quebrar o shield, pelo visto, é rapidão já. Ih, pera, quebrei? Já quebrei já, velho. Ó, os ataques dela tão me seguindo aqui, mas já quebrei, tá ligado? E vamos ver em quanto que eu dou aqui, ó, com ela no chão. 15k, 16k, mesma parada, mesmo dano. É, acho que o teste vai ter que ser no abismo. Não vai ter jeito, velho. Porque, ah, as coisas do mapa, ele tá solando, né? Então, vamos pro abismo e usar o time completo. Então, bom, galera. A ideia agora é eu tentar fechar esse abismo o mais rápido possível. Lembrando que ele tá level 80 e ele não tá tricoroado. Então, vamos ver o que eu consigo aprontar aqui, ó. Ó, vou começar aqui lutando com ele, tá ligado? Aí, ó, uso o E do Kazurra, juntei todo mundo. O Ute do Kazurra, juntei todo mundo de novo. Beleza. Bicho, Yelan, E da Yelan. E agora, atirar com o Neovlet aqui nos dois bichos ao mesmo tempo, ó. Vamos lá. Ó, usar o E aqui, ó, pra quebrar. Beleza, vamos lá. Ó, pô, tá indo, hein? Vamos tá os bichos. Bicho usada. Yelan. Beleza. Take com a Yelan. E do Kazurra. E vamos lá, ó. Fazer a mesma coisa aqui com as minas do bagulho. Uso o E do Kazurra. Ute do Kazurra. E do Kazurra de novo. Bicho. Yelan. E agora, Neovlet. Vamos lá. Partiu atacar agora. Eu nem tô vendo os bichos. Eu nem tô vendo o que tá acontecendo. Só sei que eu tô batendo nas duas ao mesmo tempo. Isso pra mim tá valendo já. É o que importa. Vamos lá. Ó, já foi metade da vida dela. Um minutinho de sala. Mano, imagina ele no level 90. E ele tá dando 19k sem o buff, né? Eu não prestei atenção. O dano que ele tá causando com a ult do Kazurra, velho. Nossa, eu não carregou a ult do Kazurra? Que isso? Nada a ver. Boicote isso daí. Foi boicote pra... Na minha pessoa. Vamos lá. Ult do Bennett. Do Bennett. Do Kazurra. E do Kazurra. E Neovlet. Vamos ver o dano. 33k. 34k. Mano, com ele sem estar coroado. 34k de dano. É o que eu vi ali, basicamente. E os bichos tá voando aqui. Ok, passei aqui a primeira parte. Então, vamos aqui pro lado do Scar agora. Mano, eu acho que toda atualização tinha que mudar o abismo, velho. Não sei porque eles deixam o mesmo abismo, cara. Eu acho daí meio... Meio porco, mano. Tem que mudar toda a atualização pra gente fazer um bagulho diferente, tá ligado? Vamos lá aqui, ó. Pá. Atacar o bicho. Ok. Primeira parte. Fechada com sucesso. Próxima. Vamos lá. Aqui é Tatakai, hein, mano. Aqui, ó. Junta os bichos com o Kazurra. Uta com o Kazurra. E junta de novo os bichos com o Kazurra. Cara, isso aqui é muita dopamina pra minha mente. Na moral, velho. Aqui, ó. Junta os bichos aqui, ó. Pá. Utsinha da Yelan. E do Kazurra de novo. A real é que o Kazurra finalizou. Nem puxou o Neuvilete, tá ligado? E do Neuvilete. Vamos lá. Aqui, ó. Tá, agora vai aparecer as plantinhas, tá ligado? Aqui, ó. Apliquei a Hydro nelas. Puxa o Kazurra. Uta com o Kazurra. Puxa elas de novo com o Kazurra. E, mano, na moral, a C2 do Kazurra é muito massa, velho. Papo reto, galera. Papo reto mesmo. Ó, vamos lá. Vamos finalizar eles aqui. Nossa, acabei com eles. Basicamente. O Tizinha. Ó, já vem nos bichos aqui também, ó. Junto com o Kazurra. Espalho o elemento. Pichu. Yelan. Tá com a Yelan. Kazurra de novo aqui agora, ó. Juntei eles. Utei com o Kazurra pra aumentar o bônus de dano Hydro. Juntei. Mano, olha isso aqui. Eu nem puxei o Neuvilete ainda. E os bichos... Ai, mano. Perdi o golpe, mano. Porque os bichos me deram um tapa, mas aí foi erro meu, tá ligado? Ó, vamos lá. Ó. Bora. E, mano. Cara, eu destruí esse piso. Papo reto, mano. Caramba, velho. Eu imagino quando ele tiver tricoroado, mano. Level 90. Eu vou ganhar mais dano crítico ainda. Ok. Vamos lá. Agora, bater nessa máquina perpétua. Eu odeio. Eu odeio essa parte do abismo aqui. É muito chata, velho. Mas é facinha, então. Vamos lá. E aí, facinha com esse cara, porque ele não... Eu acho esse bicho muito bizarro, tá ligado? Ele vira uma espada e vem dar espadada na gente. É ótimo agora, tá ligado? Sabe o tuff-tuff do tapas e beijos, galera? Então. Então. E aí, vamos lá. Carrego a ult com a minha Farozan. Ult dela. Ult do Benny. Vamos, Benny. E... Sota a Takai com o Skaramuja agora. Então. Vamos lá. Quebrei aqui. Taco a Farozan. Taco o Bennett. E atacar. Vamos. 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 Eita, eu não lutei com esse cara. Lutei errado. Nossa, se eu tivesse lutado certo, já teria finalizado. Merda. Não. Será que dá tempo? 15 segundinho. Que pá, hein? Se eu quebrar isso aqui mais rápido. Vamos. Quebra, quebra, quebra. Quebrou? O Taco a Farozan. Uh. Ó. Nossa, em cima da hora, hein? Mas. Feito. Fechei abismo. Mano, é o vilete. Level 80. Sem estar com os talentos dele todo upado, véi. É, galera. Esse boneco aqui é monstruoso, tá, véi? No mais, o vídeo de hoje foi esse. Compre na Kawaieg, cara. Camisas no precinho, frete grátis, tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto. Se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau.